Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se ali de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E temos os primeiros toques deste jogo. Posso de bola recuperado ainda no meio campo. Carlos Anderson Carvalho Passe longo à procura de alguém. Interceta ou passe? Wilson Manafá Otavinho Sérgio Oliveira Marega Tenta isolar o colega Tem tudo para tentar o golo Muito pobrezinhas de cruzamento E o perigo é no lado com esta intersecção Marega Marega Coloca na direita Um passe muito perigoso Coloca a bola na direita Coloca a bola na direção do ataque Foi muito feliz esta intersecção O lance parecia perigoso Marega A bola chegou Tenta o remate Gol É do Porto E o Porto passa para a frente Remate perfeito Foi um golo por instinto Ou então de grande qualidade De uma maneira ou de outra Está lá dentro E isso é o que interessa Há uma estratégia do jogo O que que está lá? Número 9 Pode ser que este golo inaugural Anima o jogo É sempre bom barcar primeiro Mas estes minutos a seguir ao golo Também são muito importantes Boa intersecção Percebeu o perigo Colocou-se no sítio certo Vão tentar construir mais atrás Joga rasteiro para as costas dos defesas Lança irregular O árbitro marca falta Otavinho Passa muito perigoso Ele entra com tudo Entrada de carrinho perfeitamente limpa Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intersecção Olha o tiro Que grande golo Isto sim é um golo E eles conseguem o empate Tô O que se resolveu? Música Obrigado. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Pedro, se procurarmos impróprio para cardíacos no dicionário ilustrado do futebol, eu aposto que vamos encontrar uma imagem deste jogo. Tenta abrir uma brecha. Olha a oportunidade. Golo! É do Porto! E recuperam a vantagem. Parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Foi muito poçante em todo este lance. Mesmo na conclusão, aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Um golo separa as duas equipas. Bola passada muito para a frente. Tenta isolar o colega. Ucran. Passe direto para a linha mais avançada. Cortou mesmo ali na pele. Pôs um travão naquele ataque. E tenta jogar comprido. Conseguiu receber a bola. É um passo. Olha o remate. Já está imparável este golo. E já está mais um ritmo demolidor. Golo muito fácil. Apanhou os defesas a dormir. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. E faz o at-trick. Já são três golos. Ele está a ser a estrela do jogo. Aumentam a vantagem para dois golos. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Carlos. A bola ultrapassou a linha. Mbemba. Otavinho. Lança a bola na direção da área. Joga para diante. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. Foi uma primeira parte bem conseguida. Excelente a circulação de bola. Individualmente com muita qualidade. Se voltarem do intervalo com esta atitude... A ação volta ao relevado. Anderson Carvalho. Anderson Carvalho. Procura distribuir. Jesus Corona. Anderson Carvalho. Faz uma entrada à margem da lei. Bola no espaço. É perigoso. Vai tentar o golo. Já está. Mais um para a conta. Vantagem de três golos. Pressão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Indumável. Imparável. E depois, muito frio a finalizar. Arrancou em força. Deixou para trás todos os defesas que apareceram pela frente. E depois fez o golo. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. O jogo hoje está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Voltamos ao jogo e a diferença é de três golos. A equipe entrou bem na segunda parte. Fez o golo e agora vamos ver como é que consegue controlar este resultado. Carlos, tenta colocar diretamente na zona de perigo. Passa muito perigoso. Recebe na zona proibida. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate. Tenta rasgar pelo flanco. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Passo comprido. Podem lançar o contra-ataque. O adversário foi puçante. Sai um passe longo. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Joga mais para a frente. Recebeu a bola. Não consegue aguentar a carga do adversário. Passa em profundidade. E vai fazer um passe comprido lá para a frente. Anderson Carvalho não acertou no passo. Desenhou muito bem a jogada na cabeça. Mas no momento de executar, falta a qualidade. Tenta isolar o colega. Desarme na zona de penalti. Sem espinhas. O Porto conseguiu sobreviver à desvantagem numérica neste lance. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Marega. Tem sido a chama da criatividade em vários golos nesta partida. Marega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Anderson Carvalho. Estava lá para fazer o corte. Passa muito perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Arranca com a bola nos pés. A oportunidade. Foi um chuto para as nuvens. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Procura alguém mais adiante. Otavinho. Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Esta equipa esteve muito bem na finalização e com grandes jogadas de ataque durante todo o jogo. O adversário não teve qualquer hipótese. O que achaste desta partida, Luís? A vitória de uma equipa completa. Sabe defender, sabe atacar e depois controla muito bem o jogo. Nada mais a dizer.